E aí galera do YouTube, hoje eu tô aqui pra mostrar alguns mods de GTA San Andreas Aqui eu tenho essa moto aqui que eu já roubei ó Agora eu vou, ela substituiu a Freeway É, uma modinha boa assim Tem gente empenar Eu tô jogando, hoje tem a Rua de Janeiro que está funcionando e as meias modificadas Ele adiciona os mods Aqui tem esse outro carro aqui também Nem sei que carro é esse Oh, Santana Taxi Bem interessante também Ah, não sei se eu não sei como é que eu vou fazer Show de porta E a polícia te lhe humil Um velho que eu vou te ver Como ele me senta Eu tenho que matar alguém! Por favor! Deixa eu... Deixa eu dar essa ferramenta. Tem que ter jogado um carro diferente. Ela tá rependo essa morte. Não, não. Deixa eu... Eu não entendo. Alguém tem que passar a sua necessidade. Vamos subindo a minha própria cidade. Acho que com o outro negócio. Muito. Aqui não tem nem um monte. Aqui não tem um monte. Mas aqui não tem um monte. Aqui não tem um monte. Aqui não tem uma rampa. É bem galenta. Aqui não vou arriscar. Aqui não vou arriscar. Ó a rampa sumiu. Aqui não tem um monte. É nóis cara. Ó. É nóis que voa CJ. É nóis que voa CJ. 28 reais. Mas tá pouco. O CJ já arriscou assim. E duas vezes pra ganhar 28 reais. É nóis muito boa. É nóis muito bobo esse CD ainda. Aqui é o mesmo carro que eu já tinha mostrado lá atrás. Ó os moitos estão sumindo aí. Vamo ver... Pronto... Só que tem monte de necessidade... Olha os carros de policia... Não vou entrar aqui dentro por causa que se não... Eu ganhei um esqueleto por a vez... Tem uma outra roupa... Aproveitar... Pra mostrar a F-150... A F-150 inteira... E é azul... E a F-150 amassada... E o CJ caindo demais também... Eu acho que o meu próximo vídeo... Tem que tocar de moto vai ser... Aprenda como cair de moto no GTA... A F-150... A F-150... A F-150... A F-150... A F-150... É só a moto... Essa aqui é o que eu queria mostrar... Essa aqui é aquela... Essa... Rostinha aqui que eu... Que eu to do lado... Aquela... Como é que é o nome daquela... Eslava... Eslava... Alguma coisa... Nossa... Tinha achatado uma fumaça... Já... Opa... 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 Se não já é... O CJ é o cara que mais cai de moto... Nunca vi... E cai não... Se machuca... Opa... 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 Não tinha mais... Tem vários mods... Tem... O Uno... Também... O Celta... Mas... Esses... Não... Não apareceram... Que... Ali... A Harley Day... Opa... 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 Vai passar uma cor aqui... Para mostrar pra vocês... Olha que são os mesmos carros... Opa... Vamos ver... Aparece esse aqui. O Celtinha quer um show de bola. Mas então tá galera. Já que o Celtinha não apareceu. Por enquanto me alinja. Eu vou deixando meu vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.